E aí galera gamer do canal Diego Gabriel Gamer, Diego Gamer na área, vou fazer um vídeo para vocês aqui Agora vou mostrar o unboxing de uma maravilha que eu comprei lá na BGS, na Brasil Game Show que eu estava ontem E vou fazer um unboxing para vocês rapidinho aí do Atari Flashback 8 Comprei esse Atari aqui para vocês e vou fazer um unboxing para vocês Aqui a caixa mostra as maravilhas de jogos que temos, que é 105 jogos do Atari E bora lá fazer aquela abertura que vocês já estão vendo o famoso logo do Atari Aí vamos tirar para vocês verem a maravilha Consegui tirar Tirei Tirei, tirei Aqui vocês já estão vendo mais ou menos como que é o peixinho Como que está Vamos abrir aqui Abrir E aqui já está o famoso Atari O console da Tectoy Que é baseado no Atari Está vendo galera? Aqui temos o botão Power O botão de Start Aqui para você colocar um nível mais fácil, mais difícil e por aí vai E aqui é o Restart A entrada dos controles Basicamente jogos na memória O cabo dele É este que você liga na tomada E esses dois aqui Beleza? Tudo embutido E assim que é o Atari E veio com este manualzinho do Atari Não vou mostrar para vocês o manualzinho Porque o manual é basicamente simples E vamos mostrar Veio com dois controles Que eu vou tentar tirar aqui para vocês verem O controle lindo, maravilhoso Da Atari Está vendo galera? Esse é um controle novo Mas no aspecto do clássico do controle do Atari Beleza? Gostaram? Não vou tirar outro controle não A entrada dele é esta Simples E não veio mais nada na caixa galera É assim que veio o nosso Atari Freshback Não esqueça de Inscrever no nosso canal Curtir, comentar E até a próxima Diego Gamer Falou!